Não adianta dar livro pra criança. Se você quer ver uma criança lendo, gostando de ler, se interessando por literatura, dar um livro pra ela não resolve o assunto. No vídeo de hoje eu tenho um exemplo prático, um exemplo meu, um exemplo da minha história que foi assim bem chocante pra mim quando eu percebi, quando eu descobri e que eu quero compartilhar com vocês pra mostrar que realmente dar um livro pra uma criança não resolve como um incentivo a leitura. Mas calma, além de compartilhar aí meu fracasso pessoal, eu também vou dar 5 dicas pra você sobre o que você pode fazer pra que ao presentear uma criança com o livro isso realmente faça com que ela se interesse e com que ela leia aquilo que você escolheu pra ela. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Ah, e também se você quiser me acompanhar mais de pertinho, pode me acompanhar lá no Instagram. É bel.contaoutra. Mas vamos direto ao assunto. Há um tempo atrás, dois anos e sei lá eu quanto tempo atrás, um dos primeiros vídeos aqui do canal e um dos primeiros vídeos de maior sucesso foi esse vídeo aqui em que eu falo que não adianta dar livro pras crianças. E lá eu trago vários argumentos pra exemplificar o porquê que não adianta a gente só dar os livros pras crianças. Bom, primeiro eu quero perguntar pra vocês se por acaso, em algum momento da vida, vocês já ganharam algum livro na infância ou até na fase adulta e que vocês nunca leram? Bom, eu já e várias vezes. A gente, depois de grande, costuma ter ali a nossa lista de livros, né, o próximo da fila que a gente quer ler. Quando a gente ganha um livro aleatório, assim, um livro diferente, é bem provável que a gente demore até pegar ele pra ler. Eu, às vezes, levo uns dois ou três anos pra ler o livro que eu ganhei de presente, por exemplo. Mas essa história que eu quero contar pra vocês não é da minha vida de agora, da fase adulta, né, onde as pessoas me conhecem e me dão coisas que elas sabem que vão me interessar. Essa história é da minha infância, de uma infância já um pouco mais velha, lá pelos oito, nove, dez, doze, talvez até quatorze anos. Vocês se lembram, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, o governo tinha algumas campanhas em que eles davam coleções de livros pros alunos. Coleções, assim, bem aleatórias, umas capas feitas realmente pra ser, né, presenteada uma edição especial do governo pra dar pros alunos, e geralmente uma diagramação, assim, bem finha. Eu ganhei, durante a infância, época da escola, umas três ou quatro coleções dessas. E era sempre uma coisa bem aleatória, era assim, tipo, um dia, né, no meio da aula, a coordenadora bate na porta da sala e chama, ou chama a professora primeiro, ou chama ali uns dois, três alunos, e aí eu tô no meio. E aí, né, a gente levanta ali meio preocupada, o que que será que está acontecendo? O que que eu aprontei? O que que eu não tô sabendo? Vou me xingar? E aí, de repente, você ganha ali uns livros por, sei lá, no meu caso, por ter boas notas, né, por ter sempre ali entre as melhores notas, ou por ter ganhado alguma coisa na escola, sei lá. E aí, ganhava ali um kitzinho de livro, e tá, volta pra aula, né, alguém te entrega um pacote, volta pra aula e beleza, segue a vida. Bom, eu ganhei uns três ou quatro kitzinhos desses, ou uns dois, e os outros eram do meu irmão, não sei, mas lá em casa tinha vários. E eu nunca li de verdade esses livros, eu até tentei, logo que eu ganhei, assim, tipo, olhei, me interessei um pouco, tentei me interessar, mas eu já era uma pessoa que tinha acesso a livros, outros, e aí, como eu não fazia ideia de quem eram aqueles autores, né, de o que que era aquela história, eu dei uma olhada, eu nunca fui uma pessoa, assim, muito curiosa, né, muito interessada nessas coisas, e aí eu, tá, deixei pra lá. E esses livros ficaram na minha estante, durante a infância, adolescência, a juventude, depois que eu casei, eles vieram pra minha casa de casada, e agora, no início do ano de 2021, é, quando a gente organizou aqui em casa o escritório, organizamos essa estante e as outras com os livros todos, eu separei esses livros e outros que eu já tinha lido e que eu não precisava, assim, ter um acesso mais direto, pra levar pra uma casa que a gente tem na colônia, uma casa de campo, assim, que a gente atualmente aluga até pelo Airbnb e tal, e pra deixar lá uns livros que poderiam ser lidos pelos hóspedes. É sempre legal, assim, ter umas coisinhas ali pra deixar o ambiente mais interessante. E eu levei todos esses livros pra lá. Há uns dias atrás, a gente tava por lá e eu resolvi pegar todos os livros que eu mandei pra lá, que foi aquela coisa meio casa de praia, sabe, que a gente leva as coisas que a gente não usa na nossa casa pra outra casa, então. É mais ou menos esse estilo. E aí eu, estando lá, né, na nossa casa, eu peguei esses livros todos pra catalogar, pra colocar no mesmo sistema que eu tenho todos os outros livros da casa, pra eu saber, né, ter ali direitinho qual livro que eu tenho. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Neste momento em que eu peguei esses livros pra olhar de verdade, assim, não sei há quanto tempo que eu não mexia mais neles, eu descobri que eu tinha tesouros dentro de casa. E eu não sabia. E o mais vergonhoso é que ali tinham dois livros bem específicos. Um que é O Velho e o Mar, que é um livro bem famoso, assim, e que um amigo meu recentemente me emprestou pra ler, porque foi um livro que super marcou a adolescência dele, né, um dos últimos livros que ele leu ali no fim da infância. E eu li e achei super legal a história e tal, e aí depois foi uma função pra eu devolver pra esse meu amigo, porque ele mora em outra cidade, nananã, nananã. E aí eu descobri que eu tinha esse livro ali, na minha casa, desde sempre. E bom, o outro livro foi O Gato Malhado e a Andorinha Siná, que foi um livro que uma amiga me indicou, falou muito bem e tal, e aí esses tempos numa promoção eu vi que ele tava com preço legal, aí eu comprei. Mas aí olhando os livros que eu tinha lá, eu descobri que eu já tinha aquele livro. Pois é, né, mas enfim, compartilhando aí, né, essa minha tragédia, pelo menos eram só dois, mas ali tinham vários outros livros de autores que hoje eu super conheço e admiro, e eu nunca dei bola pra aqueles livros. Eu não sei, talvez seja um pouco de ingratidão minha, por eu já, enfim, ganhava, mas era aquela coisa meio, que dava uma impressão, essa forma como eu falei antes, né, que eu recebia esses livros, me dava sempre uma impressão de que a gente precisa desocupar uma sala, um armário lá na sala dos professores, então vamos despachar esses livros assim, sabe? Me dava sempre essa impressão. Não sei se alguém aí já ganhou esses livros e teve uma outra ideia, me contem aí, pode ser que seja só... Bobeira minha, né? Mas enfim, pra mim, na minha vida, só ganhar livros não me ajudou, não me incentivou, não fez com que eu os lesse. E aí eu estava pensando e separei aqui cinco dicas que podem te ajudar a estimular uma criança quando você for dar um livro pra ela, seja em uma situação assim de que você vai realmente dar um presente pra criança, ou numa situação tipo essa, você está na escola, né, você não tem uma proximidade tão grande com a criança, mas você tem ali essa função de então entregar alguma coisa pra ela. O grande objetivo dessas cinco dicas é fazer com que você se envolva, porque a gente sabe que pra gente formar leitores, uma coisa muito importante é a troca de carinho, é a troca de afeto, é esse momento em que a gente se envolve com as crianças, sabe? Onde a gente está presente e onde a gente faz com que a leitura tenha também um sentido mais emocional, um sentido mais social. Então, pra que você se envolva com a criança, a primeira dica é leia o livro com ela. Se você tem essa disponibilidade de estar com a criança pra ler, se for um livro mais curto, né, um livro menor, onde você pode, né, sei lá, se você visita, né, um amigo da família, você pode ali pegar o livro e ler com ela em algum momento. Mas se isso não for possível, você pode seguir a dica número dois, que é falar pra criança sobre o livro, sobre o autor, sobre a história. Você precisa conhecer essa história, conhecer esse livro, não precisa talvez ter lido ele inteiro, mas se interesse minimamente pra saber alguma coisa que possa criar uma conexão e gerar um interesse na criança. A terceira dica é uma que eu gosto muito, que é escreva uma dedicatória especial, uma dedicatória que mostre por que aquele livro ali tá sendo escolhido pra aquela criança. Por que que é legal que ela conheça aquele livro, o que que ele tem de especial, o que que ele tem a ver com ela. É importante a gente ir criando esses laços, sabe? E a quarta dica é, pergunte pra ela, depois de um tempo, sobre o que que ela achou da leitura. E de preferência, pergunte sobre algo específico, fale de algum personagem, fale de alguma coisa, ou tente lembrar de alguma coisa que remeta a história pra puxar esse assunto com ela. E a quinta dica é, aproveita pra contar pra essa criança sobre como você conheceu essa história, né? Especialmente se foi um livro que você já leu, fala pra ela sobre como essa história já te marcou, como que foi legal, qual experiência tu teve com ela. Conta isso pra criança. Isso vai fazer com que ela se interesse. E, bom, todas essas dicas, elas pressupõem que você conheça a história, né? Que você talvez tenha lido os livros, mas não necessariamente você precisa ler todos, especialmente os livros maiores, né? Esses livros pros leitores autônomos, né? Esses romances ou contos infantos juvenis, assim, que tem textos mais longos, e que talvez você não tenha tempo e tenha interesse pra conhecer. Se esse for o seu caso, né? Você não tem tempo pra se dedicar e conhecer tanto assim livros, bom, aí você pode aproveitar todo o conteúdo que eu já tenho aqui no YouTube, o conteúdo lá do Instagram, ou ainda me procurar na consultoria, onde a gente pode conversar bem de pertinho, e onde eu posso conhecer também um pouco mais dessa sua criança, e pensar em coisas, em te ajudar a encontrar coisas que tenham a ver com ela, pra que ela comece a despertar o interesse pelos livros. Bom, e por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau! Bom, e agora você pode assistir aquele vídeo bem antigo que eu falei no início. Tchau! Tchau! Tchau.